As atividades econômicas e culturais estão retornando com a melhoria da situação pandêmica no Piauí. Com isso, a demanda por cirurgias eletivas também está em alta. Mas atualmente o estoque de sangue do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado se encontra abaixo do ideal. A gente tem melhorado um pouco ainda no início desse ano de 2022. Só que agora, no mês de maio, eu diria que até nessa primeira quinzena, a gente tem sofrido muito. Eu diria que uma redução já considerada em torno de 30% também nas doações de sangue. E com isso, deixe o estoque de sangue insuficiente para atender toda essa demanda hospitalar do Estado. Seja de Teresina, seja do interior, de toda a rede pública e parte da rede privada aqui do Piauí. Então, nesse mês de maio, agora, considerando essa redução, nós estamos cada vez mais sensibilizando aos doadores de sangue. Primeiro, parabenizar a você que mesmo no período de pandemia, agora neste ano, já dedicou parte do seu tempo a doação de sangue. A gente agradece aos cerca de 50 mil pessoas que, por ano, doam sangue. E ao tempo também que a gente chama, convoca a você que nunca doou sangue, que venha pela primeira vez entrar nessa corrente que realmente salva vidas. Ao longo de todo o ano, são realizadas ações para incentivar a doação de sangue, inclusive levando ônibus aos bairros e pontos turísticos de Teresina. Todos os dias do ano, o EMOP tem alguma ação itinerante, seja aqui, dentro dos EMOCentros, seja fora. Nós temos inúmeros parceiros, ao tempo é que a gente aproveita para agradecer. São entidades públicas, privadas, faculdades, grupos de jovens, igrejas, torcidas de times. Enfim, são múltiplos os parceiros, as pessoas que conosco realizam parcerias. Então, assim, o EMOP, praticamente toda semana nós temos um calendário de ações, um calendário de campanha, seja fora do EMOP, campanha de coleta externa, até mesmo em algumas cidades ao redor aqui de Teresina, ou até mesmo em bairros da periferia de Teresina, ou pontos turísticos em que o EMOP sempre está presente, seja com seu ônibus de coleta, seja com o nosso ponto realmente de coleta externa fixa. O Marcos Vitor já é um doador regular e faz o convite para que mais pessoas realizem esse ato de amor e solidariedade ao próximo. Eu já sou doador, comecei desde o meu tempo no quartel, com a prática de doar sangue, e desde então eu sempre venho, em quatro, quatro meses, três, três meses, entendeu? Hoje eu estou vindo para fazer doação para uma pessoa específica. Então, eu sempre venho, eu sempre tenho essa atitude de estar vindo doar sangue. É uma grande atitude, é uma grande ação humana também. Ontem mesmo eu já vi uma propaganda do EMOP, pedindo para que mais doadores venham fazer parte aqui. Então, eu acho bonito isso.